Eu vou com vocês nesse palco, Paulo César Ayuki, Marcelo Atriz, Jefferson Pilar. Essa vocês sabem com certeza, então eu quero que eu vou ajudar vocês comigo assim, ó. Eu sei que não há nenhuma aprovação, maior do que eu possa se voltar. Mas estou cansado, Pai, preciso ver as suas promessas pra continuar. Eu sei que me lhe brilho, 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 brilho. Teu som, vem me roubar, só falta a presença pra me alegre. Os sonhos de Deus são maiores que eu, toante queim, pode imaginar o sonho. Dizem que o ouvinte pode voar Essa presença pode acreditar Os sonhos de Deus são maiores de Deus Por isso vale a pena acreditar O Senhor te está chegando e vou te voar Na minha presença tuas luz esperada Ó Deus Ó Deus Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa supor Mas estou cansado para que preciso ver As suas promessas pra continuar Consegui mais diversas acusações Mas estou cansado de chorar Oh Deus Espírito Santo vem me voar Só tua presença vai alegrar Os sonhos de Deus são maiores de Deus Todo o tempo pode invadir Dizem que o ouvinte pode voar As suas promessas pode avançar Os sonhos de Deus são maiores de Deus Por isso vale a pena acreditar Que o ouvinte pode voar O Senhor te está chegando e vou te voar Vem se strong E agradecer Você te empie agradecer Você se empie agradecer Você me envia essa lenda Você me envia essa lenda Você me envia essa lenda Você me envia, você me envia Você me envia agradecer Você me envia agradecer Você me envia agradecer Os mãos de Deus Tão grandes filhos que podem E eu Diz a mim, filho, vire Nas grandes promessas Pode acreditar Os mãos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te doar Eu me apresentei ao santo das luz Obrigada Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado